Não poucos calvinistas defendem um modelo de governo e sociedade que seria abominado pelo pai da teologia reformada, mente mais brilhante da primeira fase da reforma protestante. Há inclusive aqueles que erroneamente atribuem a Calvino o que de pior existe na cultura capitalista. Embora não possamos chamar Calvino de socialista, suas declarações fazem parte das denúncias proferidas por cristãos socialistas no decorrer dos séculos. Veja essa. Reconheço, sem dúvida, que se nos manda estabelecer igualdade tal, que lícito não seja aos ricos o viverem mais faustosamente que os pobres. Mas a igualdade deve ser mantida de tal modo que ninguém seja deixado na penúria e que ninguém esconda sua abundância defraudando a outros. Como restringir esse princípio, essa denúncia, essa indignação ao campo da ética privada? Como nós cristãos podemos permitir que sociedade e Estado assumam feição tão oposta a esse ideal? Ouça essa outra declaração de João Calvino. Impõe-se-nos guardar-nos dos dois extremos, pois, de um lado há muitos que, sob a cobertura do governo civil, conservam fechado e recluso tudo quanto possuem, defraudando os pobres e tendo-se na conta de mais do que justos, desde que não lancem mão dos bens de outrem. O executivo e o legislativo costumam trabalhar para os detentores do poder econômico. Criam uma legislação que legaliza o egoísmo, a rapina, a exploração. Fazem o executivo usar do seu poder de coerção para defender o interesse do rico e sufocar as aspirações dos despossuídos. Silenciam a voz da sua consciência, apelando para a lei, que torna o imoral legal, como denuncia Calvino. Por viverem numa cultura e legislação plasmadas pelos detentores do poder econômico, se tem como justos, denuncia Calvino, pelo simples fato de o roubo ser sancionado por lei.